Obrigado, Pedro Silva. Obrigado. Obrigado, Presidente. Creio que o Parlamento Europeu fica sempre numa posição difícil, que é a sua, quando no final de um longo processo negocial tem que decidir se, sim ou não, o acordo que foi negociado tem viabilidade. Particularmente quando ele é negociado com 16 outros países. E eu creio que temos que tomar em consideração o seu ponto de vista e a posição que foi expressa. Já foram colocadas questões muito importantes. Eu queria apenas colocar duas e pedia talvez a que os peritos convidados nos pudessem ajudar nessa avaliação. É importante para que um acordo destes seja favorável ao desenvolvimento, que ele seja realmente assimétrico. Foi dito. A questão é saber se ele é suficientemente assimétrico. Isto é, se o grau de liberalização que é exigido se é sustentável por parte das economias em desenvolvimento e se o período de transição é suficiente. Foi dito também que as perdas de receitas tarifárias precisam de ser compensadas por programas de cooperação ou outras formas de obtenção de receitas alternativas. E nós registramos que existem programas de cooperação. Mas a pergunta é outra vez a mesma. Se essas receitas alternativas são suficientes para compensar a perda de receitas tarifárias. Estes elementos técnicos de avaliação do impacto do acordo seriam importantes para o Parlamento fazer uma avaliação das consequências do acordo, já que já foi perguntada a outra questão mais importante, que é das consequências do não-acordo. Muito obrigado. Obrigado.